Igual, eu já passei por isso, no cara botar uma arma na minha bunda e não me empagar. E eu pensei que o cara, se ele atira ali no motel, cara, já era. É cada gente louca, né? Já era, porque não pede identidade, pra começar, no Rio de Janeiro não pede identidade, não tem câmera de segurança no corredor. Se acontece alguma coisa, alguma fatalidade, ali já era. Isso foi no motel? Foi, no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. O cara que é policial, ele era... Não sei. A gente não sabe, né? Chegou lá, tava com a arma, vamos brincar. Eu falei assim, a gente vai brincar de quê? De bang bang? Não. Aí ele ficou me intimidando o tempo todo e se ele dispara ali já era, me enrola no lençol e já era. Não, e tem muita gente que acha que vocês ganham dinheiro fácil. Não, não é fácil. Ontem mesmo eu tava lendo no Twitter, a menina comentou assim, por que que você não trabalha? Pô, cara, mais do que eu trabalho, eu trabalho pra caralho. Entendeu? Isso aí é um trabalho. Você tem que... Ó, cara... É perigosíssimo. Além de fazer o pornô, eu gosto de ter contato direto com meus fãs. Desde 2017, o meu número é o mesmo, eu nunca troquei. Eu falo direto com eles, eu sou amiga, eu, cara, eu sou psicóloga, eu converso, eu escuto as histórias, das histórias deles eu já tirei muito roteiro de filme, entendeu? Caramba! É. Maneiro. Tem uns que tem uns fetiches muito loucos, negócio de bujão de gás. O cara gosta de gás, cara. Gás, gasolina, combustível. Como assim? Eu falo, procura um psicólogo. Isso aí não é normal. Igual do cheiro do gás? Gosta, gosta de tocar em cima de um bujão. Meu Deus do céu. É um cara da loucura, hein, diretor? É coisa que não é legal, entendeu? Meu Deus do céu. É coisa que ele tem que ser... Ele tem que procurar um tratamento, sim. Tem gente que é doente. Não é normal. Não, essa coisa do cara ter que urinar, defecar, pô, isso aí é coisa muito louca. Comer também. Tem um que já passou uma lista de... Ah, tem que comer milho, beterraba, isso. E trazer as fezes pra mim que eu vou te pagar pra isso. Só pra isso? Gosta de ver vídeo de você defecando, entendeu? Meu Deus do céu. Cara, eu acho que isso é maneiro. É assim... Meu Deus, o povo tá doente mesmo, né, cara? É assim, é, isso aí não é fetiche, não. Pra mim, sexo não é isso. É prazer. É uma coisa, assim, que todo mundo faz, os animais, assim. A procriação do mundo veio através do sexo, né? É claro. Então, cara, assim, não vejo nada demais nisso. Entendeu? Entendi. Nada demais nisso. O que eu não sou a favor é de pedofilia, zoofilia, é coisa assim que fora, foge do padrão. É, eu sou contra isso aí também, sou super contra. Foge do padrão que é realmente do... Principalmente pedofilia, criança. Da seriedade. Não. O cara que faz um... Não, isso aí não. Criança tem que ser criança. Criança tem que... Criança tem que... Criança tem que... Criança tem que... Criança tem que brincar, criança tem que ser criança. É verdade. Entendeu? Eu sou totalmente contra e é crime. Um trauma, um trauma pro resto da vida. Entendeu? O resto da vida. Isso aí é muito... E essas coisas que acontecem de pedófilo, né? Com criança. Na maioria das vezes é dentro da família. É tio. Entendeu? É parente. É padrasto. É isso. É madrasta. É dentro da família. É por isso que eu falo. Quem tem seus filhos... Igual, eu tenho duas filhas. Minhas filhas não moram comigo. Uma é casada, a outra mora com o pai por opção dela. Porque ela gosta muito de grudar com o pai. Eu não vou tirar. Ela tem 16 anos, né? Mas se ela morasse comigo hoje, jamais eu iria colocar um homem dentro da minha casa pra morar comigo. Por mais que eu confie... Não dá, cara. No mundo de hoje, não dá. A gente tem que ter muito cuidado. Porque nossos filhos valem muito mais do que você em um relacionamento. Porque a gente nunca consegue conhecer a pessoa 100%. Não. Você não sabe o que passa aqui nem na cabeça, né? Nem no coração, nem na cabeça. Coração de homem. Quando eu falo homem, é homem e mulher. Coração de homem é terra onde ninguém pisa. Às vezes a pessoa fala de boca pra fora, mas a mente tá ali, suja, poluída. Tu não sabe. Entendeu? A energia da pessoa, como é que a pessoa tá. Você tem quantos filhos? Total, duas filhas. Tem duas filhas, uma de 23 anos. Só elas duas. É, e tem um neto de 3 anos. Tem um genro também.